Presidente Valberto Almeida, como é que está o tênis de mesa do Ceará? Tênis de mesa do Ceará, como todo tênis de mesa do Brasil, é em ascensão. A gente vê o sucesso dos WPP da vida, o movimento da confederação crescente, nossos atletas a nível internacional se projetando. Então, a gente vai na mesma linha, a gente vai seguindo os passos, os rumos da CBPM e crescendo, crescendo como o Brasil todo. A gente viu um trabalho muito legal da base no Ceará, com vários atletas surgindo. E tem uma em especial, que é o xodó seu, né? Ela é um xodó do Ceará. Ela se chama Alissa Maia, é um guria de 12 anos de idade, que está agora com a galerinha do Brasil, representando o Brasil na Bolívia, no sul-americano e Cochabamba. A gente está aguardando o resultado dos jogos aí, mas é uma menina de futuro. E como você falou, um xodó cearense. No ano passado, o senhor fez um dos melhores challenges da temporada, né? O que o senhor está preparando aí para esse mês de setembro com o novo challenge lá no Ceará? A gente vai chegar na sexta edição. E a cada challenge que a gente faz, a gente aprende um pouco. E aprende muito aqui. A gente está vendo aqui o WTP e está vendo como funciona. A expectativa é da gente fazer o melhor dos challenge plus que a gente fez. Então, esse sexto vai ser o melhor. Vai ser no CFO novamente? Centro de Formação Olímpica. É um espetáculo aquele equipamento. Então, a gente aproveita e convida a galera do Brasil todo para se fazer presente lá em Fortaleza de 6 a 8 de setembro de 2024. Passear na cidade, curtir o Ceará e jogar um bom tênis de mesa. é só um bom tênis. Pode ? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.